The Lemonheads é uma banda de 86 que se tornou mundialmente conhecida em 92 com o álbum It's a Shame About Ray. A história de It's a Shame About Ray envolve substâncias ilícitas, rixas com o Paul Simon, armas na mesa de mixagem e uma família de veteranos da indústria da música que tinha como vizinho o Charles Mason. The Lemonheads é uma dessas bandas que teve um baita entre e sai de integrantes que o vocalista Evan Dando ia trocando. A banda raramente teve uma formação estável, sendo o Evan o único sempre presente. E o Evan também teve uma trajetória de vida bem estável, com um estilo de vida decadente, excessos, festas com o Kate Richards, mas que sobreviveu pra contar a história. Olá, tudo bem? Meu nome é Yara e eu queria te pedir pra se inscrever no canal, curtir, comentar. E agora vamos lá. Evan Dando, Ben Dilly e Jesse Parrott formaram o The Lemonheads em 1986 em Boston. A banda se chamava originalmente Whelps. O nome Lemonheads surgiu depois por inspiração de uma marca de doces, que o Evan observou ser doce por dentro e azedo por fora. Nessa época, ali no começo, a banda gravou um EP por conta própria. Em 87, o The Lemonheads assinou com uma gravadora local e lançou o Hate Your Friends. Esse álbum tem pouca semelhança com seus sucessos posteriores de rock alternativo. Gravado com os membros originais Ben Dilly e Jesse Parrott, Hate Your Friends é uma explosão de punk rock indie, com algumas pitadas da cena hardcore de Boston pra temperar. O segundo álbum, chamado Creator, saiu em 88. Nesse álbum tem o cover de Plaster Caster, do Kiss. E esse álbum segue uma linha semelhante ao primeiro álbum. No ano seguinte, em 89, o The Lemonheads lança o Lick. E é onde as coisas começam a se fundir pra banda. Embora o álbum seja principalmente uma coleção de miscelâneas, apresentando uma combinação de regravações de canções antigas e restos de material, as cinco novas canções aqui incluídas revelam uma maior clareza de composição. O álbum Lick também é notável por apresentar uma versão da música Luca, da Suzane Vega. E quem tem a minha faixa etária, mais ou menos, deve se lembrar bem dessa música. Em 1990, é lançado o EP Favorite Spanish Dishes. Esse EP apresenta um cover de Diferente Drum, de Michael Nesmith, e também um cover inusitado de Step by Step, do New Kids on the Block. Chegando um mês depois de Favorite Spanish Dishes, Lovey foi o primeiro álbum do Lemonheads por uma grande gravadora. Produzido por Paul Caldery, que depois trabalhou com Radiohead e Roll, Lovey lançou diretrizes que mais tarde dominariam o rock alternativo na década de 90. Enquanto a banda passava por várias mudanças de formação nesses primeiros anos, Evan Dano e seu colega cantor e guitarrista Bendili emergiram como compositores concorrentes. O Bendili saía um pouco antes de Lovey, exigindo que Evan pensasse numa remodelação. Artisticamente, Lovey trouxe mudanças. Evan começou a diminuir um pouco o ruído, experimentando em vez disso um pouco de humor, métrica e ritmo. The Lemonheads foram tocar na Austrália no verão de 91, e Evan Dano se apaixonou pelo lugar. Ele se envolveu com uma comunidade de compositores, incluindo o cantor e guitarrista Tom Morgan, e o multi-instrumentista Nick Dalton, ambos os quais tocarão juntos no Sneeze, de Sidney. As novas músicas que começaram a surgir mostravam um lado mais intuitivo e descontraído de Evan. Uma das primeiras canções a surgir foi It's a Shame About Ray. Co-escrito pelo Morgan e musicalmente inspirado pelo The Birds e pela psicodelia da Costa Oeste, o título foi tirado de uma manchete de um jornal de Sidney que falava de um rapaz chamado Ray, que era expulso de todas as escolas que frequentava. Outras canções surgiram, como a Confere, que falava sobre o divórcio dos pais do Evan, e Beat Part, que é uma coautoria do Morgan. É tudo sobre a Austrália, na verdade, disse o Evan sobre essas músicas que se tornariam o álbum seguinte, It's a Shame About Ray. De volta a Los Angeles, o Evan demitiu seu empresário e montou o novo The Lemonheads. Ele trouxe sua namorada, Juliana Hetzfield, no baixo e acompanhamento vocal, e trouxe de volta o baterista do lobby, o David Ryan. O trio, então, foi para o Cherokee Studios, fundado pelos Rob Brothers, que apoiaram uma série de estrelas dos anos 60, como The Sheroes e Jerry Lee Lewis. E essa conexão com os anos 60 era justamente o que o Evan queria. Os Robbs tocaram com The Doors e The Chambers Brothers. E eles moraram perto de Charles Manson, e a galera dele ia e dizia, Charlie disse que não havia problema em encolher suas laranjas. E eles diziam, volte e diga não a Charlie, desculpe. Eles tiveram que lidar com todos os tipos de pessoas lá. Os Lemonheads começaram a gravar as músicas concebidas lá na Austrália, e algumas outras novas. Como produtores, os irmãos Robb usavam a sua agenda de contatos. Eles trouxeram pessoas como o guitarrista Jeff Skank Baxter e Barry Goldberg, que era o tecladista de Dylan. Foi meio selvagem. Skank Baxter entrou com uma arma e colocou na mesa, tipo, não brinque comigo. Ele colocou ao lado do seu distintivo. Ele era como um policial antrack ou algo assim. Mas ele era legal e talentoso pra caramba. E o resultado disso foi With a Shame About Ray. O álbum foi um sucesso internacional, disparado por um par de singles. A faixa título e um cover punk e polêmico de Simon & Garfunkel, Mrs. Robinson. Também transformou Evan no novo garoto propaganda do rock alternativo, enfeitando as capas de vários jornais e revistas. Ele até entrou na lista das pessoas mais bonitas da revista People. It's a Shame About Ray levou um tempo até ganhar impulso. Um fator crucial foi o cover turbulento de Mrs. Robinson, do Simon & Garfunkel, que foi lançado alguns meses depois. A banda não tinha a intenção de lançar essa música, mas o Danny Goldberg, que era o presidente, o chefe da Colômbia, a gravadora deles, pensava diferente. Bem-vindo ou não, o single foi pro top 20 no Reino Unido e na Austrália. E também fez uma diferença considerável nas paradas dos Estados Unidos. Eles reeditaram It's a Shame About Ray com Mrs. Robinson como uma faixa bônus. E o álbum acabou sendo ouro em tudo que é lugar. Paul Simon, seu escritor, odiou nossa versão dessa música, lembra Dando. Mas foi ótimo porque o Art Garfunkel adorou, o que foi mais importante. Paul Simon é um gênio como compositor, mas um idiota como pessoa. Ele não é muito legal. O álbum já era um grande disco, e isso manchou. Mas dane-se, Mrs. Robinson é bastante inofensiva, na verdade. O álbum seguinte, Common Field e Lemonheads, teve um sucesso ainda maior. O que, em certo aspecto, não foi nada benéfico. O Evan se tornou dependente químico e alcoólatra. Após a morte do Kurt Cobain, o Evan parecia estar prestes a se tornar a próxima grande vítima do rock. Em 96, o Evan reformulou o Lemonheads, com uma formação completamente nova. E produziu o álbum Car Button Cloth, incluindo o baterista Murph, que tocava no Dinosaur Jr. De 98 até 2004, a banda teve em hiato e retornou em 2005. Em abril de 2006, The Lemonheads lança o álbum intitulado simplesmente The Lemonheads. O álbum contou com convidados especiais, como o Garth Hudson e J.Messis. Em 2009, The Lemonheads lançou o Varshins, uma coleção de 11 covers, incluindo faixas de DJ Ellen e Christina Aguilera. Um segundo álbum de covers, já deu a perceber que o cara gosta de um cover, né? Intitulado Varshins 2, foi lançado em 2019. Em 2022, The Lemonheads caíram na estrada com a turnê de 30 anos no It's a Shame About Ray. E tanto o Evan, que teve aqui no Brasil, quanto a banda, continuam na ativa. E me disse do curto de The Lemonheads, se conhecer a banda, além de Mrs. Robinson. Pra mim, essa versão marcou muito, porque eu escutava o original, quando era criança, que meu pai tinha o vinil do Simon & Garfunkel. Então, escutar essa nova versão, já adolescente, foi bem interessante, né? Ouvir essa música com uma nova roupagem. E é isso, não se esquece de se inscrever no canal, obrigada e até a próxima.